O que é isso? O senhor não quer falar com você. Colin, diga a JR para esperar. Les, Harry explicou tudo a você? Sim, isso é demais. Cinco milhões. Isto vai ser difícil, mas eu vou pedir em outros locos. De qualquer modo, arranjo. Sabe que tentarei, Bob. E o que faço depois? Entregue na Petróleo, Willian. JR me espera no outro telefone. Les, você tem menos de duas horas para entregar o dinheiro a JR para que ele possa trazer para cá de avião até as quatro horas. Duas horas, Bob. Les, tem um maluco que vai explodir não sei quantos poços. Agora arranje logo isso. Está tudo destruído por lá, Bob. Descobrimos o que sobrou do barracão, que não foi uma bomba comum. É muito sofisticado. Ele a detonou por controle remoto. Quer dizer que não é uma bomba relógio? Não, Sheila. Ele tem o controle total sobre o detonador de carga. A que distância ele precisa ficar? Está difícil de dizer a qualquer lugar, dependendo da potência do seu aparelho detonador. Meu Deus. Connie, ligue com o JR e encontre, papai. Está bem, Bob. JR, é Bob. Bob, o que está acontecendo? Preciso de cinco milhões em dinheiro e o jato da Huey no campo de Poço de La Mesa fica a dez quilômetros ao sul do Huey 23 às quatro horas e nada de polícia. Mas isto é muito pouco tempo. Esse cara não está brincando. Acaba de explodir o barracão para provar. Alguém ferido? Não. E quantas bombas? Encontraram as bombas? Estou procurando, mas a polícia local não tem gente especializada. Mas, Bob, o que quer que eu faça? Fique aí e espere. Les Crawley está levantando o dinheiro em outros bancos. Deverá ter tudo às duas horas e quarenta e cinco. Espere um minuto. Chame o aeroporto e mande-o preparar o jato. Cinco milhões de dólares é muito dinheiro. Está agindo ser dando tanto dinheiro a ele. Sabe quanto vai custar se esse campo explodir? Sim, sim. Mas não me agrada concordar com a instrução. Telefone para o aeroporto e mande que preparem o avião. E esteja no campo de La Mesa às quatro horas. Está bem. Como é ela? Sim, J.R. Ligue para Frank Horner. No banco dos jornais teus. É urgente. Está bem, J.R. Bob, tem um grande problema. Alô? Alô, J.R. O que é que é? Frank Les Crawley do Banco de Empréstimos Populares está tentando levantar cinco milhões de dólares. Eu sei. Acabou de telefonar. Diz que era para a sua companhia. Agradeceria muito, Frank, se você não cooperasse com o Sr. Crawley e se convencesse a todos os seus amigos da rede bancária a fazerem o mesmo. Eu não compreendo. Sei que não. É por isso que sou mais rico que você. Faça isso.